Os cestos indicam que a coleta de lixo é seletiva. Há depósitos para cada tipo de material, como papel, plástico, vidro e metal. Mas nem sempre as informações dos letreiros são levadas em conta. Depois que a piscina foi esvaziada para a limpeza, é possível ver garrafas, copos plásticos, latinhas de cerveja e de refrigerantes acumulados no fundo do lago. Os materiais parecem ter sido jogados intencionalmente. A situação causa revolta. Eu acho errado, né? Aquilo que tem as vasilhas de coleta, podia jogar no local adequado. Porque assim vai ser trabalho só para a prefeitura e as pessoas não vão se conscientizar nunca. Deve jogar o lixo no local errado. Ainda tem os outros que vêm, ao invés de ajudar com os cestos opostos, só vêm para criticar, né? Diariamente, o Complexo Turístico de Veneza passa por varredura completa. O lixo é recolhido pelo menos duas vezes. O trabalho é feito por uma empresa contratada pela administração do espaço. Este visitante cobra consciência das pessoas. Não é um comportamento inadequado, né? Para você ver, né? Porque a gente não tem consciência do que a gente faz. Mas se puder ter um trabalho e consciência, pode ficar mais limpo. A culpa é de nós mesmos, seres humanos, que suja o balneário. Entendeu? Mas fazer o quê? Temos que ter consciência.